Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes nesse webinar para instituições brasileiras sobre a chamada das ações Maris-Klodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, também chamado RISE. Essa chamada foi lançada pela Comissão Europeia no âmbito do Horizonte 2020, seu programa de fomento para pesquisa e inovação. O nosso webinar é organizado por Euraxis Brasil, com o projeto europeu Enrich Brazil e o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. A chamada RISE, que está aberta até o 4 de abril desse ano, seleciona projetos de pesquisa e inovação de até quatro anos em todas as áreas do conhecimento, a serem realizados por meio de intercâmbio de pessoal entre instituições europeias e do mundo todo. A chamada é particularmente relevante para as instituições brasileiras, que sempre tiveram uma grande participação na chamada e uma taxa de sucesso superior aos países com as mesmas condições de participação. O webinar terá duração de até duas horas. Vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, vamos começar assistindo o webinar de apresentação das ações Marie Curie, com enfoque na chamada RISE, webinar que foi oferecido pelo projeto Net for Mobility Plus na semana passada. Esse vídeo é em inglês e tem duração de 45 minutos aproximadamente. A seguir, Elisa Nátola, do CONFAP, que é o ponto focal das ações Marie Curie que ocorre no Brasil, apresentará os mecanismos de cofinanciamento das instituições brasileiras. Num terceiro momento, responderemos às suas perguntas sobre a chamada. Suas perguntas devem ser enviadas por escrito na parte Perguntas do Goto Webinar. Pedimos, então, para esperarem esse momento para fazer as suas perguntas, por favor. Dando prosseguimento, eu, Charlotte Gravitz, que represento a Euraxis no Brasil e na América Latina e Caribe, apresentarei essa iniciativa da Comissão Europeia, mostrando como podemos ajudá-los com seus projetos de mobilidade e cooperação internacional no âmbito do RISE e além. Para terminar, o nosso colega Marcos Will, da Fraunhofer IPK, apresentará o projeto Enrich Brasil. O webinar que vamos retransmitir a seguir estava especialmente focando nas instituições de países terceiros, third countries. Isso significa de países não europeus que querem participar da chamada junto com instituições europeias, como é o caso das instituições brasileiras. O objetivo do webinar era permitir que os participantes identificassem oportunidade e aumentem seu potencial inovador, graças à pesquisa interdisciplinar e intersectorial, mas também à mobilidade e formação na Europa. Isso porque RISE promove a colaboração internacional e entre setores através do intercâmbio de pesquisadores e pessoal inovador. RISE também busca compartilhar conhecimento e ideias da pesquisa para o mercado e vice-versa. O webinar foi proferido pela Sibila Martinelli, da instituição suíça EU Research, na sua qualidade de membro do projeto Net for Mobility Plus. Sibila é ponto focal das ações Marie Curie na Suíça e vocês vão descobrir a seguir o que isso significa. Vou lançar o webinar e retomo a conversa no final da gravação. NET for Mobility Plus é a worldwide network of national contact points for the Marie Skłodowska Curie actions. It is a European project which aims to strengthen the network of MSCA NCPs in order to respond to the needs of our clients to increase visibility of the Marie Skłodowska Curie actions NCP support and also to promote the Marie Skłodowska Curie actions. Further information about the project and a lot of other useful information can be found at this link. The presentation will be recorded and made available on our YouTube channel. The PDF version of this presentation will also be published on the Net for Mobility Plus website so you can access all the links presented. Questions that could not be answered during the webinar can be addressed to the NCP in your country. Their contact data can be found on the Funding and Tenders portal of the European Commission. Now let me give you an overview of today's webinar on the research and innovation staff exchange of the Marie Skłodowska Curie actions which is in fact an excellent mobility opportunity for academic as well as non-academic partners. First I will give you a short introduction to the Marie Skłodowska Curie actions in Horizon 2020 provide you with some background information and briefly introduce the actions. We will then focus our attention on the research and innovation staff exchange, the RISE scheme. We will have a look at the different eligibility conditions you need to consider. I will also share some statistics, talk about the requirements for you to consider about how you can look for partners and how the submission of projects work. Then I will have a closer look at the different parts of the proposal. And last but not least, you will get some information on what kind of support you can get and where. So before we dive into the details of the RISE, let me start with some background information on this funding scheme. In this slide you can see the three different pillars involved under the European Framework Programme for Research and Innovation, Horizon 2020. This program has $80 billion to spend and it began in 2014 and will terminate in 2020. Marie Skodowska-Curie actions fall under the first, the so-called excellent science pillar. And the woman who inspired the commission to create this funding program, Marie Curie, was convinced that science should be international. She herself was a mobile researcher. She grew up in Poland and conducted most her influential research in France. The Marie Skodowska-Curie actions have an allocated total budget of 6.2 million euro over the seven years of Horizon 2020. All research areas are funded with no thematic call or priorities. They follow a so-called bottom-up approach, meaning that the topics are not defined by the European Commission. and applicants are free to choose a research area and topic. A strong focus is on researchers, career development and training and the central objective of the Marie Skodowska-Curie actions is thus to enhance the career prospects of researchers all along the career path. A very central aspect is mobility, which should be intersectoral, international and interdisciplinary. There are annual calls for proposals which will be detailed in the coming slides. There are four Marie Skodowska-Curie actions. The individual fellowships, research and innovation staff exchange, innovative training networks and co-fund. The individual fellowships aim at enabling talented researchers to work on their own research projects within or outside Europe to acquire new skills and thus develop their careers. The individual fellowships are for what the EC calls experienced researchers, meaning that they should either hold a PhD or have more than four years of full-time equivalent research experience in order to be eligible for these individual fellowships. Possible hosts are universities, research centers, companies, including SMEs and also other non-academic sector organizations. Proposals are submitted by the researchers in liaison with a future host and successful proposals receive up to three years support. The aim of the co-fund scheme is to support regional, national or international programs to foster excellence in human resources development in research and innovation. Both doctoral and post-doctoral fellowship programs are supported and co-funded and hosts can be either universities, research centers, companies or other non-academic sector organizations. Successful proposals from organizations that fund or manage the doctoral fellowship program receive a fixed amount for each supported researcher as a contribution to the total costs. The aim of the innovative training networks is to promote innovative research and doctoral training in Europe and to develop research skills for innovation within an hour. Slide, ACMEA. Consortia of at least three partners can apply for these training network programs and successful proposals from a network receive funding for up to four years to cover researcher allowances as well as the costs of research, training and networking and management activities. and finally, there is also the research and innovation staff exchange which aims at enhancing the international dimension of research and innovation by stimulating interaction between academia and non-academia in different countries. We will hear a lot more about this opportunity in the webinar. But first, let me show you the timetable of this year's calls for the different Marie Skudowska-Curie actions. There is one call per year so there are annual calls and 2019's ITN call already closed in January so the next ITN call that will open next October will already be the 2020 call. In April, the individual fellowship call will open with a deadline in September the same for the 2019 co-found call and the current RISE call is open with a deadline on 2 April. The 2020 RISE call will open on 5th December this year with a deadline on 7th April next year. So now let us have a closer look at the research and innovation staff exchange. Before I give an overview on how to participate in RISE, it is important to understand how it works. Firstly, the RISE structure consists of participating organizations from the academic and non-academic sector based in Europe and outside Europe. This network of organizations develops an innovative research project in an area that is significant to them. Objectives of the research project are achieved through staff secondments from one participating organization to another. The overall aim is to increase the transfer of knowledge between the network and additionally other activities should be scheduled amongst the network to complement the economists and increase the transfer of knowledge such as training events and workshops. Participating institutions can be institutions from the academic sector such as higher education establishments, non-profit research organizations as well as international European interest organizations. Also institutions from the non-academic sector can participate so basically companies also including SMEs, multinationals and also NGOs etc. Within a consortium there are different roles and responsibilities and so there are also different terms for participating organizations in the Maris Budowska-Curie actions. The beneficiary signs the grant agreement claims costs and receives funding. RISE beneficiaries can only be organizations within European countries such as member states and associated countries. They contribute directly to the RISE project and host and to call staff members. Partner organizations do not sign the grant agreement or claim costs directly. In RISE partner organizations can only be organizations based in third countries. Like the beneficiaries they contribute directly to the RISE project. They host secondments and second staff members. In regards to the RISE consortium there are three requirements. For the participating organizations involved in a RISE consortium there has to be a minimum of three participating organizations independent of each other. for the country requirements there have to be a minimum of three countries of which at least two must be in different European countries such as member states or associated countries. For the sectoral requirements there is a requirement for intersectoral secondments between European organizations. RISE secondments involve sending staff members to other participating organizations to achieve two short-term goals. The first goal is that staff members perform tasks to achieve the objectives of the proposed research and innovation project and the second goal includes staff members developing new research and transferable skills to boost future career opportunities through the RISE action and connected networking activities. staff members are eligible to carry out secondments provided they have been working in the organization for at least one month before the secondment. Staff members who can carry out secondments are early stage researchers so researchers with less than four years of research experience and have no PhD. Experienced researchers these are researchers with more than four years research experience or PhD and additionally you can include administrative staff, managerial staff and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposed project. Please note that funding for the RISE project is calculated based on the number of person month throughout the duration of the project. One staff member can be funded for a minimum of one month and a maximum of 12 months and there is a maximum of 540 person month of EU funded secondments per RISE project. This is equal to 45 secondments that are for 12 months each and the maximum project duration is four years. I will now show you the budget to demonstrate how it is calculated using this secondment person month. The RISE unit costs and institutional unit costs shown indicate the per month contribution. The budget is calculated automatically by calculating the secondment person month. The RISE fund is allocated to the coordinator who distributes the contribution to each beneficiary according to their secondment person month by staff members to other participating organizations. Please note that the salary of the secondment staff is not covered by the 2,100 euro top-up allowance per month. This top-up allowance can be used to support travel, accommodation and subsistence costs for the staff member during the secondment but not to cover the salary. And there is no country correction coefficient applied. So it is the same amount independent of the country of origin and where the staff goes for secondment. The 1,800 euro per month for research training and networking costs can be spent on costs of research and innovation on consumables, laboratory costs, participation to conferences, workshops and networking activities and others. The 700 euro per month for the management and indirect costs are spent for the management of the program, administrative organization and the implementation of the secondments for the financial management, HR or also legal advice. In order to be classified as eligible secondments and receive the associated funding as a result, there are a number of criteria to be fulfilled. Eligible secondments are secondments between Europe and third country organizations within any sector. Then international secondments between organizations in Europe, intersectoral secondments between organizations in Europe and the same staff member can be seconded to different hosting organizations as long as they spend at least one month in the organization. For example, a staff member might want to go to company for five months and to another organization for seven months. It is okay if one organization in the consortium secondes or hosts more staff members than another participating organization. So there are no conditions of distribution of secondments between participating organizations. And finally, there is an inbuilt return mechanism. This is another important consideration in relation to secondments. This means that after the secondment period, the exchange staff members should be reintegrated back into the sending organization. So for the intra-European exchanges, only secondments can be funded that cross borders and sectors, but secondments within the same country or within the same sectors are not eligible. Here's an example of eligible European secondments. Secondments between European organizations which are based in member states and associated countries must be intersectoral as mentioned. You see in this example that eligible secondments are between university in Switzerland and company in Spain as well as between the company in Spain and the university in France but not between the university in Switzerland and the university in France as this will not be intersectoral. And here's an example of ineligible European secondments. In this example there are three participating organizations in Europe either based in a member state or in an associated country. Secondment between the university in Norway to the university in Germany is ineligible since they are both in the academic sector. And the secondment between the university in Germany and the company in Germany is ineligible as they are both in the same country. The international projects so the Europe third country exchanges are more interesting for most of you probably. For the comments between participating organizations in EU member states or associated countries and organizations in third countries the sector is irrelevant. However, the comments within the same or between different third countries are not eligible. Here's an example of eligible third country secondments. Secondments between organizations in Europe and third country organizations can be between any sector. In the example here there are two participating organizations in Europe of which one is from a member state and one from associate country and additionally a third country academic organization from Argentina. Secondments from and to the university Argentina are eligible. And here I'll show you an example of ineligible third country secondments secondments between two third countries as in this example Canada and Argentina are not eligible. So given that the secondments planned are eligible EU member states and associated countries are eligible to receive funding automatically. The funding for third countries under the RISE scheme is determined by secondments taken. Third countries funding eligibility is based on whether third countries are listed in the general annex A of the general work program or whether they are not listed in this general annex A. Third countries listed in the general annex of the work program are generally eligible to receive funding. So in a right project third countries listed in general annex A to the work program are eligible to receive funding for hosting incoming staff and also to receive funding for sending staff to European institutions. Countries not listed in annex A are generally not eligible to receive funding except for two cases if their participation is deemed essential or if funding is provided on the bilateral scientific or technical agreements. Countries not eligible to receive funding are eligible for hosting incoming staff in their organization but they are not eligible to receive funding for sending staff to European organizations. Here's an example of how a third country listed in annex A can participate in a RISE project. on this slide you see three participating organizations. The third country organization is a university in Indonesia. Third country staff secondments to Europe are eligible for funding under annex A of the general work program. They are eligible to receive funding for staff coming to their organization in the third country. on this slide I show you an example of an organization not listed in annex A of the general work program and thus not eligible for funding. As you can see here for the university in Australia third country staff secondments to Europe are not eligible for funding except for exceptional cases described earlier in this presentation. However they are eligible to receive funding for European staff seconded to their organization in the third country. So to repeat briefly if you are planning to participate in a RISE action there are a number of considerations to take into account when planning. Firstly the consortium composition it must meet minimum consortium requirements and you should also identify what participating organizations are needed. You should have a clear research and innovation goal. In MSCA there is no defined topic however your research must address societal economic or scientific priority that is beyond state of the art. Furthermore you should think of the impact of your consortium collaboration. Each participating organization should bring specific know-how and expertise in the research and innovation goal being addressed. They should also offer exchanges internationally and intersectorally. And finally you should be clear in what type of secondments are needed to achieve the research and innovation goals. You must ensure the secondments are eligible or what secondments are needed to achieve the research outputs. How many secondments are needed, who will go where, when and for what duration. So in case you are interested in setting up a consortium for a RISE project, there are two reference documents you will not get around. All the information I presented up to now and much more necessary and important information can be found in these two documents. It is on the one hand the Marie Skudowska Curie part of the work program that will help you to grasp the objective and expected impact of your project. In there, the policy background is set out. You can find the work program on the funding and vendors portal following the link indicated. And the second document you need is the RISE guide for applicants which is kind of a user's manual and which can be found following the link indicated on this slide. And this is how look. the left the applicants where you find all the information on the current call and the instructions regarding structure and content of the proposal. And to the right the Marie Skodowska Curie actions and work program for the next two years in which among other things the policy background is set out. And once you read the guide for applicants and the work program and have the idea of how such a project could work you might want to find suitable partners for your project idea. So what can you do to find partners for a RISE project? On the funding and tenders portal more more specific on the RISE call page you will find a partner search section. You can find their expertise requests and also offers. There is a page dedicated to expressions of interest on the website of the Netfor Mobility Plus project which is a new project as I mentioned before with the aim of facilitating transnational cooperation among NTPs for the Marie-Skodowska-Curie actions. And as you can see here there is another partner search opportunity on the Euroaccess website. Euroaccess is a pan-European initiative delivering information and support services to researchers. And yet another way of finding partners for your planned project is the dedicated page on the Europe Enterprise Network website where you can place offers as well as requests. A good idea is also to activate your network and make your colleagues aware of this opportunity. For example by taking a link on RISE to your next conference and this link you can download on the link indicated on the slide or you could send basic RISE information and an outline of your project idea to interested colleagues. All proposals for this call must be submitted electronically using the electronic submission services of the European Commission which are accessible from the call page on the funding and tenders portal. To get to the call page you choose funding opportunities then age 2020 then the call you are interested in and make sure you choose the right call and then you just push the start submission button and you will be guided through the submission process. You can start the submission at any time after the call opening and before the deadline and it is important to know that every new proposal version you upload overrides the previous one. So it is advisable to start the submission process early on. And once you started the submission you will be able also to download a rich text format version of the proposal template. Proposals should conform to this layout and to the instructions given in the guide for applicants. examples of funded projects can be found on courtes you can easily apply filters to find projects for example in your country or in your research area. Once the proposals were submitted and the call deadline has passed the evaluation of proposals takes place. It is done in panels of eight scientific areas. The evaluation of the submitted project proposals is the peer review process and every proposal is read by at least three individual experts within every scientific area a ranking The currently opened RISE call opened on the 4th of December last year. The deadline for submission is on 2nd April this year so in less than two months. Mid May the evaluation of proposals will take place and will be finished and a month later the grant preparation will be launched. Most of you who are interested in setting up or participating in a RISE project are probably rather interested interested in the 2020 RISE call. This will open in December this year with a deadline in April 2020 and this will be the last RISE call in Horizon 2020 so the last chance to set up or participate in such a knowledge exchange project. In the first year of Horizon 2020 203 203 proposals were submitted. The success rate was almost at 50% as there was a fixed budget earmarked for RISE. In the year 2015 363 proposals were submitted and in 2016 367 which was the highest number. Since then the number of submitted proposals decreased again. In last year's call there were 275 proposals submitted. And in the last year's RISE call there were 272 eligible proposals submitted and 73 made it to the main list meaning that they were funded. This resulted in a success rate of more than 25%. A closer look at the eight scientific panels shows that the number of proposals submitted in the different panels varies a lot. There are for example many proposals submitted in the engineering panel and only few in the mathematics panel. Now we will have a look at what such a RISE proposal submission entails what a proposal is all about. There are basically two parts to each RISE proposal part a and part b in part a the applicants will be asked for administrative details and information on the secondments this information will be used in the evaluation and further processing of the proposal part a is an integral part of the proposal in section one of part a you need to provide general information about the proposal here you choose for example the panel and the descriptors also the abstract is part of section one in section two you are asked to provide data on the participating organization for each participating organization the coordinator should complete the table provided by the online submission system so here the coordinator indicates the period duration and the destination of the outgoing secondments plan by each participating organization once the secondments plan of all participating organizations is encoded a summary table indicating the number of secondments allocated to each participating organization the global number of secondments and the total budget requested for the action will be shown so the budget as mentioned is calculated automatically according to the information you feeded in section two in section four you need to fill the ethics table and in section five you will need to answer some call specific questions instructions on how to complete the five sections in part a can be found in the guide for applicants from page 33 onward part b contains the details the details along with the practical arrangements planned to implement them they will be used by the independent experts to undertake their assessment applicants must structure their proposal according to the headings indicated in the template which as I mentioned can be downloaded in rich text format from the electronic submission system proposals must conform to this layout and to the instructions given in the guide for applicants and part b must be submitted as two separate documents b1 and b2 document b1 comprises one page for the start page where the proposal acronym is indicated one page only for the table of content the actual core part of the proposal sections 2 to 4 describing the project can be 30 pages long so the maximum total length for document 1 is 32 pages the overall page limit will be strictly applied and applicants should therefore keep the proposal within the page limit as experts will be strictly instructed to disregard any excess pages above the 32 page limit document b2 must consist of part d sections 5 to 8 no overall page limit will be applied to this document but it is important to respect the instructions given per section for example in section 6 a maximum of one page per beneficiary and half a page per country partner organization can be spent so for the ones who would like to know a bit more about the core part of the proposal we will have a look at the different parts now so the proposal B1 parts 2 3 and 4 not in detail but just to give you an idea of what information you should provide in the first sub chapter of the excellence part research and innovation goals should be described also the state of the art and how the project will go beyond it should be described as well as the methodologies and the inter or multidisciplinary aspects of the planned project gender aspects should also be addressed of course only where applicable and the question here would be at what point down the line will your outcome affect women and men differently table B1 needs to be filled and here the title of the scientific work packages should give a good idea of the scope of the research or innovation objectives of that work package here the transfer of knowledge goal should be described it should be described what kind of knowledge will be transferred and how this will be accomplished should also be described how the comments will contribute to the transfer of knowledge what kind of events are planned and when it is important to consider both the secondments as well as the return phases and it is important to show how the knowledge sharing will contribute to achieving the aims of the research activities described in 2.1 in the third subchapter of the excellence part you should state what each partner will contribute towards achieving the research and knowledge transfer objectives including their expertise their contribution to networking events and their level of participation in the secondments furthermore you are asked to justify how the networking events described in 2.2 will contribute to the knowledge sharing objectives you explain you explain here why you have chosen these particular activities and outline the benefits of the knowledge sharing to the participating organizations it's a good idea to summarize the plan secondments in a secondments table to show who will be where and when this plan can be included in the excellence section it is important that it corresponds to the entries in part a each secondment has to be well justified and the secondment should be well balanced as well in the impact part of the RISE proposal the expected impact should be pointed out on different levels like staff members institutions and also European society here you develop a vision of future collaborations on a personal and institutional level detailed plans for dissemination and communication or outreach and exploitation should be described here there are also three sub chapters in this impact part in the first sub chapter of this part it should be described who will gain new knowledge and how benefits should be pointed out as for example mutual understanding of working environments in academia and non-academia or working outside Europe or in different research environment researchers benefit of being exposed to other environments which will help them to enlarge networks or to publish in high impact journals to bring the outcome to the market etc. The overall aim is to show an understanding of how participating in the RISE project will help the staff to enhance their potential and improve their career prospects if you can make a link to EU policies about research careers and employability for example skills and jobs I indicated a link here in this sub chapter the second of the impact part addition of future collaborations should be created plans for collaborations after the end of the project should be pointed out under the link indicated on this slide EU policies to international and intersectorial collaboration for example the key initiative of the innovation union can be found the third sub chapter of the impact part is about exploitation and dissemination of the results the description of such should be as specific and detailed as possible a clear dissemination plan should be provided what are key target groups how when and via which channel will they be reached it should be described who will eventually benefit from the results an example of a plan for the exploitation and dissemination of results can be found here IP rights should be checked with the different institutions involved if help is needed the EU IP help desk has a lot of useful information in easy accessible form and language the last sub chapter of the impact part is about the communication of the project activities to different target audiences I just realized I said the impact part has three sub chapters but in fact it has four so this is 3.4 and it's the last sub chapter of the impact part so here you should make a plan and try to phrase your key messages according to your audience it is advisable work with the work of the different beneficiaries and with their media offices check if and how the research results eventually could be of interest and of impact towards society large who will eventually benefit and how do you reach these people you can use a table for the communication activities or you can describe them in a specific chapter or combine both go into as much detail as possible and make sure you don't confuse communication and dissemination activities so in this last of the three core parts of the RISE proposal the implementation part you outline the plan for how you will carry out the project you described in the excellence section the more details you provide the more concrete and credible the project will appear and as the excellence and impact part also the implementation part of the RISE proposal is structured into different sub-chapters here here also four different sub-chapters actually in the first sub-chapter of the implementation part a work plan needs to be presented the aim of such is to show that what you propose is indeed feasible and credible there is a table available in the template which needs to be filled with details as a rule of thumb the project should have three to four scientific work packages one each for management dissemination communication and exploitation and one for transfer of knowledge but this is just a rule of thumb and there are even more tables to be filled as for example the deliverables list and also the milestones list in this first sub-chapter of the implementation part here you describe which management structure you have which sub-boards do you have who reports to whom and how are decisions taken should be outlined and you outline also the role of the coordinator and which kind of support you will have for example for administrative tasks there is also a risk table that you should fill in diligently and prepare together with your consortium and this part should not be a duplication of the table in section six where you describe the participating organizations but here you should describe how the participants have the right set of skills expertise meaning like human infrastructure and the right technical infrastructure including infrastructure and support services in terms of administration human resources or communication if applicable include and list in table B 3D the beneficiaries or partner organizations that will participate together with other entities under a capital link and shortly describe the legal arrangement and the roles of each affiliated entity in the proposal in this last section you should describe why your consortium partners are the only and best to carry out all of the project's tasks describe complementarities and synergies as well as previous experiences of the partners and why these enable them to carry out their tasks the individual members of the consortium are described in section 6 there is no need to repeat that information in this section yeah so now you have a rough overview of the content of such a RISE proposal and you might as well have a lot of questions in the meantime in the next part of our webinar I will show you where you can get support if you need so if you need support the European Commission as well as the Netform Mobility Plus project run a frequently asked question page where you find answers to all sorts of questions also about third country participation in such RISE projects there are several questions and answers related to that in these frequently asked questions blogs then a very link is the one to the different help desks which are accessible via the funding and tenders portal from the research inquiry service you usually get answers to your questions within very short time and very importantly on this page you find also the link to the national contact points and contact details as mentioned before please contact the person working in the county where your institution is located you find the NCPs contact data very easily accessible also on the Netfor Mobility plus web page and finally Euroaccess is a pan-European initiative this is actually I show you here Euroaccess worldwide it is an initiative delivering information and support services to researchers Euroaccess worldwide is networking tools specifically supporting researchers working outside of Europe who wish to connect or stay connected with Europe whether you want to know more about European research policy as well as mobility funding or further collaboration opportunities Euroaccess worldwide has dedicated teams in many countries outside Europe which can be contacted if you are interested and with this I would like to thank you for listening and wish you a very nice day I Dando continuidade ao nosso webinar e dado o nosso enfoque nas instituições brasileiras, nessa segunda parte nós vamos trazer informações de interesse para vocês, instituições de pesquisa brasileiras, sejam acadêmicas ou não públicas ou privadas. Vou agora dar a palavra para Elisa Nátula, do CONFAP, que é ponto focal das ações de Marie Sklodowska Curie no Brasil e vai trazer informações sobre o cofinanciamento das instituições brasileiras, além de algumas considerações gerais sobre a chamada do RISE. Depois vocês poderão fazer perguntas por escrito na parte GoToWebinar, o módulo perguntas da plataforma. Bom dia, eu sou Elisa Nátula, do CONFAP, como a colega Charotti me introduziu já, sou assessora para a cooperação entre Brasil e União Europeia e assessorando as entidades brasileiras para estretar o laço de cooperação com a União Europeia e também sou ponto focal do programa Marie Sklodowska Curie, para dar apoio mais específico sobre essas chamadas que foram introduzidas. Então, eu vou inicialmente dar um resumo muito breve sobre o Research Innovation Staff Exchange, só destacando as características principais que já foram explicadas com muito detalhe no webinar, e depois vou focar mais sobre como as entidades e pesquisadores brasileiros podem participar nesse esquema de mobilidade e pesquisa. Então, o programa RISE apoia projetos de mobilidade e, junto, projetos que sejam tanto de mobilidade quanto de pesquisa e inovação, ou seja, os projetos de pesquisa se implementam por meio da mobilidade que é a ferramenta que caracteriza esse tipo de esquema. Então, os consórcios se juntando em volta de temas de interesse comum, implementam suas atividades por meio de intercâmbios. Então, as características principais e que esses projetos, eles integram, seja, ações de pesquisa e inovação em nível internacional, então, com abertura para países não europeus e também envolvendo a dimensão intersetorial, ou seja, abrindo o consórcio, a rede para vários setores e entidades que são tanto acadêmicas quanto não acadêmicas. Uma característica muito importante de todas as editais, Mariscos, Oscar Curie e Rice também, é a abordagem bottom-up, ou seja, que as temáticas não são predefinidas pela chamada, portanto, os proponentes podem definir autonomamente sua área de pesquisa e, então, todas as áreas de pesquisa são abertas e elegíveis para poder apresentar projetos. Então, todas as áreas de conhecimento são possíveis. Um foco muito forte, e o próprio nome do programa indica isso, é a componente de inovação. Então, o envolvimento também de entidades que não sejam acadêmicas, que envolvem também o setor privado, é muito incentivado e necessário, inclusive. E esse intercâmbio se atua, se implementa por meio de troca de conhecimentos e compartilhamento de boas práticas e inovação que vem gerada durante essa troca. Uma outra característica muito significativa desse esquema é que envolve várias tipologias de pessoas, então, tanto pesquisadores de início carreira, quanto pesquisadores mais experientes, quanto pessoal técnico administrativo, que muitas vezes no projeto tem a função de apoiar, justamente, o desenvolvimento de novas atividades de cooperação, de novas iniciativas entre os parceiros envolvidos e além. Então, diferentemente de outros esquemas do Marie Curie, esse tipo de RISE, ele junta todas as tipologias de pesquisadores, então, tanto os mais experientes quanto os menos podem e devem trabalhar junto nessa troca. Então, o que é uma característica também das atividades, que também devem ajudar para montar o consórcio e a parceria que vem se estabelecendo dentro dos projetos, é que a parceria deve mostrar características de complementariedade para justificar e explicar exatamente qual é a troca, qual é a troca de conhecimento e como esse consórcio pode gerar inovações. E, através da mobilidade, através dessas trocas de conhecimento e de experiências, podem se desenvolver atividades de networking, organização de workshops, de conferências, tudo isso para gerar novas competências, novas oportunidades de carreira. E isso também é uma indicação que reflete o tipo de custos que são elegíveis dentro desse esquema. Quanto à participação do Brasil, como já foi introduzido, existem países que são elegíveis automaticamente a receber recursos, que são aqueles listados no programa, e outros que, por conta do status que tem na parceria com a União Europeia, precisam participar com o seu próprio cofinanciamento, a não ser que seja especificamente indicado essa excepção, ou que o parceiro é necessário nesse tipo de projeto, e, portanto, pede um cofinanciamento da União Europeia, porque a sua presença no projeto é absolutamente indispensável. Mas a regra geral é que a participação de entidades do Brasil é aberta, pode participar, é incentivada a participar, mas não tem automaticamente a elegibilidade em receber recursos. Porém, o Brasil é elegível a receber a mobilidade de outros países que fazem parte do consórcio. Então, os parceiros brasileiros, na maioria dos casos, podem ser parceiros dentro desses projetos, não podem ser coordenadores, como já foi antecipado, então quem submete a proposta é um parceiro que é elegível, é um beneficiário, um país da União Europeia ou associado, por um motivo que, não tendo a elegibilidade em receber recursos, tampouco pode gerenciar recursos para o consórcio inteiro, porque o papel do coordenador é de receber os recursos da União Europeia e distribuir para os parceiros. Portanto, diante a esse cenário que o Brasil precisava, precisa de uma integração de recursos para poder participar desses esquemas, existem várias opções. Então, é preciso buscar a opção mais apropriada, dependendo do caso, e tem possibilidade de buscar um fomento por meio das fundações de amparo à pesquisa, das FAPs estaduais, ou do CNPq, ou com outras fontes, que também muito acontece, que existem outras modalidades de financiamento. Mas, só voltando ao assunto que o Brasil é elegível a receber mobilidade, isso também tem uma dimensão orçamentária indireta, no sentido que não recebe recursos, porém recebe mobilidade que vale recursos, ou seja, que recebe pesquisadores que têm seus próprios custos cobertos, através do Stop Up Alounds, de 2.100 euros, então ele pode estar fazendo intercâmbio com recursos cobertos para a União Europeia, mas também o próprio projeto prevê que esse tempo de mobilidade vem com verba para fazer pesquisa, networking, training, então indiretamente a entidade, instituição brasileira, que recebe pesquisadores da União Europeia, ou dos seus Estados-membros, ou associados, também podem desenvolver, devem desenvolver essas atividades durante a mobilidade, então no país de destino, e nesse caso seria do Brasil, então o benefício indiretamente também no ponto de vista orçamentário existe. Voltando a como é possível buscar cofinanciamento, só queria destacar quais são as bases jurídicas dessas modalidades. Então, em 2014, o CONFAP e a Delegação da União Europeia no Brasil assinaram uma carta de intenção para promover a participação brasileira no Horizonte 2020. E a maioria das fundações estaduais de Amparapesquisa assinaram adesão a essa carta, então eles mostraram interesse e disponibilidade a serem envolvidos nessa modalidade de apoio. Além disso, mais recentemente, foi assinado um outro acordo entre a União Europeia, sua direção geral de pesquisa e inovação, um Administrative Arrangement, que envolve o FAP, CNPq e FINEP. E nesse quadro estão se concretizando outras modalidades de apoio. No caso específico do RISE, o CNPq também, graças a esse acordo, lançou umas guidelines, como fosse uma chamada, aberta para o programa Horizonte 2020, muito parecida àqueles que já foram lançadas anteriormente pelas FAPs. Então, essas guidelines são orientações para participação em projetos colaborativos submetidos no contexto do Horizonte 2020. Então, eles têm a finalidade de apoiar a participação brasileira dentro de projetos que já vão ser financiados pelo programa, financiando a componente europeia. Essas guidelines são abertas ao programa inteiro, então, incluem o Maris Clodowska Curie Rice também. As guidelines, elas foram publicadas por alguns estados, então, são disponíveis nas páginas desses estados, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grasso do Sul, Espírito Santo e Maranhão. Porém, outras FAPs também podem apoiar chamadas específicas, ou seja, eles não publicaram as guidelines para o programa inteiro, mas podem ter abertura, tendo assinado essa carta de adesão inicial, apoiar chamadas específicas que já têm acontecido. Na mesma modalidade, com as mesmas características, também tem as guidelines do CNPq, que sendo uma entidade federal, cobre o Brasil inteiro e vai pelas suas regras de modalidades de apoio habituais e também pode apoiar esse tipo de cooperação. O que que são as guidelines e como funcionam? São diretrizes bastante genéricas, porque elas abrangem o programa inteiro, mas elas indicam como cada agência de fomento apoia a participação dos seus pesquisadores, então, ou estaduais ou a nível federal, se for do CNPq, dentro do projeto financiado no programa Horizonte 2020 e também o RISE. Então, sendo diretrizes lançadas por cada agência, cada uma tem suas regras, ou seja, tem suas regras de financiamento, suas capacidades, ou seja, tem montantes máximos para apoiar específicas chamadas e tem suas prioridades de pesquisa e inovação, assim como suas próprias linhas de financiamento. portanto, não existe uma regra geral para todos os estados e também para o Brasil em geral, mas é necessário sempre consultar a FAP de referência ou o CNPq previamente para entender o que é, primeiramente, se apoia, se tem interesse em apoiar a participação nessa chamada específica e se for positivo o retorno, quais são as modalidades, ou seja, por meio de quais linhas de financiamento da agência esse tipo de apoio pode ser dado. Elas são disponíveis no site do CONFAP, podem ser baixadas, tanto aquelas das FAPs quanto aquelas do CNPq, e vão, em cada uma, diferente uma da outra, precisa verificar quais são as regras do Estado e do CNPq. Quanto à avaliação que vem feita, porque o projeto vem apresentado para o Horizonte 2020, no Participants Portal, através do portal, o portal da Comissão Europeia, o portal para onde tem a chamada, também se presenta a proposta, quem a apresenta é o coordenador. E, no mesmo tempo, o pesquisador do Brasil deve apresentar uma proposta para a Agência de Fomento Brasileira. Então, ele apresenta a proposta, a proposta geral é apresentada no contexto do programa e uma proposta específica, somente referente à participação daquela equipe, daquela instituição no Brasil, é apresentada para a Agência de Fomento, porém, deve ser anexada a proposta geral para mostrar para a Agência de Fomento que é uma componente de um projeto maior. A avaliação vem feita tanto pelo programa Horizonte 2020 quanto pela agência envolvida. E os projetos podem ser aprovados pelas agências brasileiras somente se são aprovados no contexto do Horizonte 2020, justamente porque são, não são projetos autônomos, mas são ligados a um projeto maior. Em todos os casos, é importante que a agência que recebe a proposta possa verificar que a entidade brasileira tive uma participação ativa na elaboração da proposta, que mesmo não sendo coordenador, pode ser coordenador de atividades e de tarefas importantes no projeto, ou seja, que tenha uma participação relevante no projeto, tanto na elaboração quanto nas atividades previstas, e sempre destacar qual é o valor dessa participação para o Brasil e para o Estado, porque está pedindo fomento brasileiro. Então, no projeto se destaca mais, geral, se destaca mais o valor da parceria, o valor da complementariedade das competências e o impacto a nível de consórcio, a nível de Europa e países terceiros. Mas, na proposta que vai para as agências brasileiras, é preciso focar também no impacto a nível brasileiro. Eu queria mostrar alguns dados que são significativos para mostrar realmente que esse edital, ele tem mostrado um importante desempenho e sucesso também das entidades brasileiras, sendo, provavelmente, a chamada que mais tem alcançado os números de projetos em termos de taxa de projetos aprovados. Então, a gente viu que a taxa de sucesso é muito alta, ela é em linha com a taxa de sucesso europeia, então, isso é muito positivo, e tem um número de projetos muito, significativo, ou seja, o número de projetos que tem participação de entidade brasileira é 47, envolve, por um lado, 68 pesquisadores brasileiros, mas o dado que eu acho muito, muito relevante é também que o número de pesquisadores que vêm para o Brasil é de 228 até hoje, então, é muito, é muito amplo. Então, o fluxo e entrada também é muito importante, isso também são recursos humanos, indiretamente de atividade, de recursos para pesquisa que podem ser trazidos para o Brasil, então, a componente de cofinanciamento não precisa ser 50-50, não precisa ser o mesmo valor, pode ser uma participação mesmo menor, com equipes menores, se não tiver um cofinanciamento nacional muito elevado, mas pode também trazer muitas competências para o Brasil. E outro dado que eu queria mostrar é o fluxo de destino e de origens, ou seja, em termos de países da União Europeia, esses dados mostram que as equipes, então, pesquisadores e staff que vêm para o Brasil são muito, o primeiro país que envia pesquisadores para o Brasil, são da França, seguido para a Alemanha, Espanha, os próprios brasileiros que estão no exterior e que já são considerados como europeus, porque estão atuando fora, também voltam para o Brasil por meio desses esquemas, e no sentido contrário, ou seja, os países de destino e a quantidade de brasileiros indo, o país, o primeiro país de destino é a Itália, seguido pela França, Alemanha e Espanha. Então, esses dados também são orientação de países com que a cooperação já está avançada e com que pode ser também mais simples montar consórcios, tendo sempre a perspectiva de alargar o máximo possível. aqui, só para mostrar novamente onde é que se encontra todas as informações para a submissão das propostas, dentro dos Funding and Tender Opportunities do Aga 2020, tem a chamada, lembrando o prazo dia 2 de abril, e quem faz, quem submete a proposta é o próprio coordenador, mas aqui nesse portal se podem se encontrar todos os documentos de referência, e também cada entidade precisa gerar seu próprio código, PIC, se chama PIC Number Participant Identification Code, que é um número que associa a instituição que identifica a instituição que deve ser inserido na proposta para poder compor e detalhar o consórcio. Aqui tem os meus contatos, meu e-mail, o site do CONFAP, onde pode encontrar também mais informações, e eu fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Elisa. É sempre bom ouvir as informações em português e ainda mais saber como as instituições brasileiras podem financiar sua participação nos projetos RISE. Imagino que vocês têm muitas perguntas, então vamos abrir agora a sessão de perguntas, vocês podem fazer por escrito na parte perguntas do módulo do webinar. Eu vou tentar ver se consigo deixar assim. Não. Então, recebemos algumas perguntas já da Vitória Santos, que acredito esteja sediada no Rio e que tinha pergunta em relação ao financiamento das instituições brasileiras. Já foi respondido em grande parte pela Elisa. A Vitória perguntou especificamente se a FAPENG, que não publicou guideline, se a FAPENG está entre as instituições que assinaram a letra, a carta de intenção. sim, quase a maioria das FAPS assinaram a carta de intenções e a FAPENG mostrou interesse em vários momentos de apoiar alguns esquemas de cooperação com a União Europeia, em alguns casos participou nas chamadas, no caso específico do H2020 ainda não publicou as guidelines, porém, é sempre possível consultar se tiver interesse no caso específico dessa chamada e verificar diretamente com a FAP e também pode se dirigir ao CNPq, que pode também apoiar a participação de entidades do Estado do Rio de Janeiro. Certo. Vitória, sua pergunta foi respondida. Temos também o Roberto Joenas, que pergunta se é necessário a participação das FAPS no Brasil como contrapartida. O programa não pede exatamente de onde deve vir essa contrapartida, tanto que em muitos casos nos projetos aprovados e implementados, a contrapartida foi próprio recurso que um certo grupo de pesquisa tinha de outra fonte. Por exemplo, outros projetos internacionais que tinham mobilidade para a Europa, que tinham um esquema de intercâmbio, eles colocaram como contrapartida, não é especificado de onde deve vir a contrapartida, simplesmente o programa não permite o repasse de recursos para entidades brasileiras, então, obviamente, tratando-se de mobilidade, é preciso que tenha algum recurso para poder viajar, principalmente. Mas, esse recurso não tem especificado qual deveria ser a fonte, a fonte é aquela que é mais fácil de ativar e de conseguir. Roberto, em resposta à sua pergunta, agora, Antônio Roberto pergunta se há histórico de ICTs em empresas do Ceará na participação do programa. O Ceará, que eu saiba, ainda não tem projetos, pelo menos apoiado pela FAP, que o Saiba não tem, mas, com certeza, olhando para trás, se a gente olha para o programa, quando o programa era, o Brasil tinha a elegibilidade de receber recursos, muitas entidades brasileiras, muitos estados têm participado, então, certamente, existem interesse e competências para poder estar presente. Também, nesse caso, mesmo o Ceará não tendo apoiado, eu sempre aconselho de entrar em contato com a FAP que pode ter interesse em apoiar especificamente, se isso acontece. Certo, Antônio. Bruna Floriano gostaria de saber se existe alguma instituição não acadêmica brasileira que já tenha participado e se sim é possível ter acesso aos resultados. Bruna, antes de dar a palavra para a Elisa responder, você pode especificar qual é sua instituição, qual é o ramo, o que vocês fazem, o escrito, mas então a Elisa vai responder sobre instituição não acadêmica brasileira que já tenha participado. Elisa? Sim, sim, desculpa, estou aqui. Então, a participação de entidades não acadêmicas realmente é muito baixa e pelos dados que a gente consegue ver, muitas vezes são mais fundações que são consideradas não acadêmicas, mas na verdade são fundações de apoio a entidades acadêmicas. Então, a participação é bem pequena, até porque o próprio programa não exige que a participação de entidades brasileiras deve ser necessariamente não acadêmicas, por exemplo, a mobilidade interna na União Europeia e países associados para poder acontecer necessariamente deve ser entre setor acadêmico e não acadêmico, então, uma universidade não pode ter mobilidade com outra universidade. Com países terceiros isso é possível, então, naturalmente é mais simples, porque também é mais tradicional esse tipo de intercâmbio, então, é possível que uma universidade europeia tenha um intercâmbio com uma universidade em países terceiros, por exemplo, no Brasil. Então, a participação de entidades não acadêmicas ainda está muito, 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 muito baixa, mas é muito bem vista nos projetos certamente a avaliação é bem valorizada, esse tipo de participação justamente porque é pequena. Agora, Elisa, algumas instituições no Brasil que fazem pesquisa, como, por exemplo, o Embrapa tem participação já consolidada, não, no projeto, nas chamadas do RISE? Sim, sim, a Embrapa, sim, mas ainda o status não é bem claro se é considerado de pesquisa ou privado, mas a Embrapa certamente é uma entidade que tem participado muito e era, no programa anterior, era, se não me engano, a segunda maior participante. Certo. Então, Bruna especificou que, na verdade, ela está fazendo um doutorado em co-tutela na França e no Brasil e, então, ela está numa instituição acadêmica agora, mas agradeço a resposta. Celina Laje pergunta como vai ficar a situação das universidades inglesas no Brexit? A pergunta que não quer calar, todo mundo pergunta, você pergunta isso, ela gostaria de fazer um consórcio com uma universidade inglesa no edital do ano que vem, está na dúvida, então, como vai ficar? Eu já estava esperando essa pergunta. Então, a realidade é que ainda não temos resposta, porque até não ser definido a modalidade e a definição do Brexit ainda não tem uma resposta oficial, mas a resposta tem que ser necessariamente aquela que é a elegibilidade e o papel dos participantes. Existem países, membros da União Europeia, países associados ao programa Horizonte 2020, o que significa são países que não são da União Europeia, mas contribuem financeiramente ao programa Horizonte 2020, portanto, eles são considerados iguais aos países europeus, porque eles colocam recursos e também podem participar, sendo elegíveis a receber recursos. E depois tem os países terceiros, então, temos que ver na altura que for finalizado definido o Brexit, como é que o Brasil, como é que o Reino Unido vai ser classificado entre essas possibilidades, mas ainda não sabemos. o Leonardo Dallagnol, que no caso é um antigo bolsista do programa Maris-Klodowska-Curri e também foi presidente da Associação de Alunais Brasileiros do programa Maris-Klodowska-Curri, Leonardo pergunta se é possível pesquisadores brasileiros receberem bolsas do RISE durante a sua estadia no parceiro europeu, ou se as bolsas dos pesquisadores brasileiros devem vir obrigatoriamente do mecanismo de co-funding? O pesquisador é vinculado à instituição que envia o pesquisador em mobilidade, então, ele não tem ligação com a host institution, quem deve pode negociar tudo é possível, mas pelas regras do programa, não. Mas, lembrando que os pesquisadores brasileiros, se algum estão ouvindo e estão sediados trabalhando atualmente nas instituições europeias, então, vocês são considerados como staff dessas instituições, no caso, vocês vão ser elegíveis à mobilidade, ao secantment, e esse secantment será financiado porque as suas instituições europeias são financiadas pelo programa Horizonte 2020. Só para complementar, o conceito de nacionalidade não é o conceito da nacionalidade da pessoa, é considerar a nacionalidade depende de onde a pesquisa está sendo desenvolvida há mais de cinco anos, assim, eles têm que estar continuativamente fora do país um tempo prolongado, ele não é considerado mais brasileiro, mais do país onde ele atua, isso tem que ser verificado caso a caso. Sim. Celina, que perguntou sobre as universidades inglesas, como vai ficar no Reino Unido, pergunta-se em qual área entram os projetos interdisciplinares em arte, filosofia e arqueologia? Os projetos, na verdade, não entram exclusivamente em nenhuma área, ou seja, a multidisciplinaridade, ela é uma característica do programa. Então, o que deve ser escolhido é o painel principal, ou seja, o painel que vai fazer a avaliação, mas isso não é exclusivamente, pode ser também que ele tenha áreas em outros painéis, só que qual é o painel dominante, escolher entre a lista dos painéis de avaliação, qual é o mais caracterizante, mas os projetos são por sua própria natureza multidisciplinares. Ilka Vilardo, a nossa parceira da Fiocruz, das relações internacionais, gostaria de saber se é possível saber se uma instituição, e no caso dela, a Fiocruz, tem participado ou submetido proposta ao RISE nos últimos anos? submetido propostas para o programa? Não, porque não pode, a gente já viu que entidades brasileiras não podem ser coordenadoras, ela pode ter submetido projetos junto com consórcio liderado com a entidade europeia ou de países associados. A participação da Fiocruz, sinceramente, não sei, eu deveria pesquisar se tiver, tive projetos aprovados, certamente no passado que tem os dados completos, tinha, mas de fato é elegível a participar, segundo as modalidades também de apoio, dependendo de onde está localizada a sede da Fiocruz, e certamente é um país de grande, é um parceiro que tem muita excelência para poder compartilhar, e a União Europeia com certeza tem muito interesse em acertar cooperações com a Fiocruz, então. É isso. Então, Iuka, se precisar, se conseguirmos os dados sobre a participação da Fiocruz como membro de consórcio, voltaremos a fazer contato, mas com certeza seria muito bem-vindo se esse número aumentasse nos próximos, nas duas próximas chamadas. perguntas. Alguma outra pergunta? Temos mais cinco minutinhos para responder as suas perguntas se vocês quiserem, também as perguntas que não forem respondidas ou perguntas que vão surgir à medida que vocês vão ler os guias, que vocês vão assistir novamente ao webinar em vídeo, vocês podem mandar para o e-mail e vou compartilhar os nossos dados. Posso só complementar porque eu achei alguns dados, não tenho eles completos porque eu tenho só os primeiros, mas para entidades brasileiras não acadêmicas, a Embrapa tem um projeto e tem outros, tem alguns, são muitos, mas eu tenho entre os primeiros cinco, tenho cinco instituições e seis projetos, sendo que a maioria são entidades acadêmicas, são universidades. Dentre esses primeiros, a Fiocruz não está, mas a gente precisa fazer pedido específico para o, e a gente pode retornar com essa informação. Bruna, gostaria de saber se órgãos públicos seriam elegíveis como instituições não acadêmicas, orgãs, brasileiros, no caso, por exemplo, uma secretaria de Estado. O conceito de não acadêmico é não acadêmico, ou seja, tudo que não é acadêmico, então tem que fazer sentido no projeto, explicar por que é necessário essa competência, é necessário essa troca de conhecimento, agora receber recursos, claramente, fica um pouco mais complicado, deveria ser com seus próprios recursos, no caso, eu imagino, mas se faz sentido dentro do contexto do projeto, não há impedimento, não tem uma definição fechada do conceito de não acadêmico. Elisa, a Secretaria de Estado, nesse caso, precisaria comprovar que faz pesquisa? Mas tem a componente de inovação também, pode fazer inovações, inovação não significa só a inovação tecnológica, pode ser, inovação é um conceito muito amplo, então, por isso, depende do projeto, depende do qual é o objetivo dessa troca, e ter essa competência necessária para atingir os objetivos gerais, os específicos da proposta. Certo, muito bem, Bruna, acredito que a sua resposta foi respondida, a sua pergunta foi respondida, alguma outra pergunta? Então, vamos seguir com o nosso webinar, muito obrigada, Elisa, que sabe muito sobre o projeto RISE e as outras linhas de fomento do programa Maris Krodowska-Gurri, que fica à disposição dos brasileiros para responder as suas perguntas na medida que vão surgir, então, vamos compartilhar o contato na parte do chat. Só uma última perguntinha que acabou de chegar do Laurie Mar, que é da Embrapa Informática, e gostaria de saber se há possibilidade de ter acesso a parte de alguns dos projetos aprovados para melhorar a qualidade dos projetos aprovados, considerando óbvias as questões de propriedade intelectual. Não, esses são documentos reservados, sigilosos, que não são compartilhados com ninguém, nem com ninguém que sou ponte de contato nacional, eu não tenho acesso aos projetos, a não ser que alguém me manda para eu fazer uma revisão ou para eu ler, mas o programa não compartilha essas informações que são sigilosos. O que é disponível é que é disponível online, ou seja, o resumo do projeto, os parceiros envolvidos, e o que o projeto pode gerar, mas os projetos nunca são disponibilizados, nem podem ser compartilhados. Eu aproveito que eu tivemos só um minutinho para dizer uma coisa, esse webinar é específico sobre o RISE, mas queria só antecipar que o próximo edital das Bolsas Individuais, Individual Fellowships, tem regras de participação diferentes das entidades brasileiras, então pesquisadores brasileiros individuais, que tem um nível exigido pela chamada, são elegíveis como todos os pesquisadores do mundo inteiro a participar com recursos do programa, então, nesse caso, o cofinanciamento brasileiro não é preciso, sendo que nas outras linhas Marie Curie, seja COFAR, ITN or RISE, é preciso sim, essa diferença é bom deixá-la clara para depois, quando abrir o outro, não confundir as regras. E tentaremos fazer outro webinar como esse para falar mais sobre essa chamada que é de grande interesse, não só para os pesquisadores brasileiros que querem realizar um postdoc na Europa, uma temporada depois do doutorado, como também para as instituições brasileiras que querem receber pesquisadores hoje sediados na Europa, para eles virem para o Brasil até dois anos trabalhando em seus laboratórios financiados pela Comissão Europeia. Agora, eu gostaria de dar seguimento ao nosso webinar, apresentando para vocês como Euraxis, a iniciativa da Comissão Europeia que eu represento no Brasil, pode ajudá-los nos seus projetos de mobilidade e de colaboração internacional. Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia que apoia os pesquisadores e que tem interesse em mobilidade, apoia essa mobilidade e a colaboração científica de pesquisadores do mundo todo desde 2003. Euraxis não financia a mobilidade de vocês, mas fornece gratuitamente informações e serviços, inclusive sobre os fomentos, por exemplo, os fomentos do programa Horizonte 2020, as ações Maris Krodowski e Curie, etc. A rede é presente em 40 países, principalmente na Europa, que são os países membros e os países associados ao Horizonte 2020, mas também estamos presentes em alguns países não-europeus, como o Brasil e outros, nove outros países asiáticos, principalmente, e da América do Norte. Euraxis tem cinco eixos principais de atuações, cada um ao serviço de vocês. Então, o primeiro, chama Euraxis Jobs and Funding, é uma base de dados com ofertas de trabalho em pesquisa, onde vocês podem encontrar oportunidades de trabalho e financiamento, bolsas, para realizarem uma temporada na Europa, mas também para pesquisadores internacionais, por exemplo, virem para o Brasil ou para outros países do mundo todo. Além desse primeiro pilar, o segundo traz auxílio para os pesquisadores no desenvolvimento das suas carreiras científicas, inclusive oferecendo treinamentos online e gratuito para saber um pouco, acabei meu doutorado, o que eu faço agora, eu queria sair da academia e trabalhar na indústria, como valorizar o meu perfil, etc. Isso é oferecido no portal Career Development da Euraxis. O terceiro eixo de atuação chama Information and Assistance, são os nossos colegas na Europa em 40 países que ajudam vocês, pesquisadores internacionais e suas famílias na hora de se deslocar para a Europa para realizar uma temporada curta ou longa em algum dos 40 países cobertos. E eu mostrarei um pouco mais em detalhe a seguir. O quarto eixo de atuação chama Euraxis Partnering é uma maneira de vocês encontrarem parceiros mas também de vocês serem encontrados e dar visibilidade às suas instituições internacionalmente e isso é particularmente relevante no caso do RISE já foi mencionado pela nossa colega suíça no vídeo que mostramos em inglês e eu vou especificar um pouco mais também a seguir como vocês podem usar essa ferramenta. Por fim Euraxis Worldwide que é o braço internacional da Euraxis e que eu represento no Brasil junto com meu colega Daniel Costa estamos à disposição de vocês para conectar vocês com a pesquisa europeia e informá-los sobre as oportunidades. O portal Euraxis é esse entrando nesse link Euraxis.org vocês chegam aqui e novamente vocês veem os cinco pilares principais aqui nas abas do alto da tela. Gostaria como falei de mostrar para vocês como podem usar o Euraxis Partnering no âmbito do seu interesse em RISE especificamente. Euraxis Partnering é uma maneira de vocês encontrarem vocês buscarem parceiros instituições europeias que querem participar de projetos colaborativos nas suas áreas. Então nesse portal que é de uso gratuito mediante um cadastro prévio que é relativamente simples e rápido de fazer vocês podem buscar quais são as instituições nas suas áreas que têm interesse que estão buscando ativamente instituições internacionais para submeter a uma proposta seja a uma chamada com fomento da Comissão Europeia ou outro tipo de chamadas. Então encorrajo vocês a darem uma olhada nessa ferramenta muito útil. Mas da mesma maneira que vocês podem encontrar parceiros vocês também podem ser encontrados com instituições europeias ou de outra parte do mundo que querem submeter por exemplo uma proposta para o RISE. Para isso para vocês aparecerem como parceiros potenciais eu sugiro vocês se inscreverem no portal Euraccess para manifestar o seu interesse. Para fazer isso é muito simples vocês têm primeiro que criar uma conta pessoal isso é gratuito. Criar uma conta pessoal basta apenas ter acesso ao e-mail que vocês vão informar para poder criar essa conta. Dois vocês têm que criar o perfil das suas instituições e quando ao criar esse perfil vocês vão ser perguntados se vocês querem ser encontrados por outras instituições no âmbito de chamados financiados pela Comissão Europeia ou não. Então isso é uma maneira muito boa gratuita e eficiente de vocês aumentarem sua visibilidade. obviamente como falaram as minhas colegas antes vocês também devem ser proativos falar com suas redes tem inúmeras plataformas onde vocês podem manifestar interesse em participar desses projetos mas esse portal Euraxis é uma delas e convido vocês a darem uma olhada. Seguindo com a ideia de como Euraxis pode ajudá-los uma vez que vocês vão começar uma mobilidade seja por intermédio do projeto RISE um projeto bem sucedido do qual suas instituições participam ou com qualquer outra oportunidade fomento trabalho se vocês realizam uma temporada na Europa saibam que podem contar com o apoio dos centros Euraxis em 40 países europeus esse apoio também é gratuito e ajuda vocês a prepararem um pouco a sua estadia saber como funciona a vida fora do laboratório nesses novos países de acolhimento então por exemplo qual vai ser o visto que vocês vão precisar mas também como funciona a escola se vocês viajarem com seus filhos ou buscar um trabalho para o seu cônjuge que também trabalha em pesquisa ou não quais são os requisitos para alugar um apartamento etc todas essas perguntas práticas muito úteis na hora de se preparar clicando no globo aqui vocês chegam na lista de portais nacionais da Euraccess então existe Euraccess Albânia Áustria Euraccess Bélgica em cada um desses países tem um portal próprio com informações relevantes para os pesquisadores internacionais na hora de se deslocar mas também antes para buscar informação buscar oportunidades etc finalmente gostaria de mostrar para vocês o site da Euraccess Brasil que é uma ferramenta muito útil para vocês se manterem informados informados por exemplo quando abre a chamada Marie Curie Rise isso vocês podem ter certeza que a Euraccess Brasil vai divulgar mas também quando tem o webinar que pode ser útil para vocês ou quando entrevistamos pesquisadores brasileiros que participaram dessa chamada e tudo isso vocês vão encontrar nesse portal nessa página da Euraccess Brasil estamos também no Facebook em português então Euraccess Brasil com S onde vocês vão encontrar informações frequentes sobre chamadas abertas sobre eventos nossos e nossos parceiros assim como webinários para ajudá-los nas suas candidaturas para o fomento da Comissão Europeia para receber os nossos informes vocês podem pedir para serem cadastrados na nossa lista de difusão e aí vão receber informes regulares mais ou menos a cada duas semanas ou um pouco mais frequentemente quando tem eventos relevantes para os pesquisadores brasileiros saibam que apesar de vocês terem se inscrito nesse webinar nós não vamos inscrevê-los em nenhuma lista de difusão isso tem que ser feito manualmente agora por vocês se vocês querem receber os nossos informes e notícias quando abre uma chamada etc muito bem gostaria de agradecer o seu interesse no portal Euraxis saibam que além dessas ferramentas que eu especifiquei agora estamos sempre à disposição meu colega Daniel e eu para responder as suas perguntas que vocês podem mandar por e-mail para Brasil com Z arroba euraxis.net muito obrigada pela atenção eu gostaria agora de dar a palavra para o nosso colega Marcos Weill da Fraunhofer IPQ que coordena o projeto Enrich Brasil que está sediando esse webinar de hoje Marcos bem-vindo eu vou dar a palavra para você e permitir você compartilhar a sua tela com os nossos ouvintes Olá Bom dia e 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 bom dia de meu lado esse é Marcos Weill speaking let me tentar e put a screen online aqui eu espero que você veja minha apresentação então thank you muito Charlotte e thank você por essa oportunidade de give a very brief overview of what we are doing in the so called Enrich in Brazil project my name is Marcos Will I'm working for Fraunhofer IPK which is part of the Fraunhofer Society the Fraunhofer Society is the largest network of applied research in Europe we are concentrating on innovation and technological developments of direct and practical benefit for the industry and the society as a whole and that brings us directly to the idea of that initiative Enrich which is actually an initiative a strategic initiative of the European Commission that was launched two years ago we are in a pilot phase the idea of the European Commission is with these three pilot countries that you see here on the screen to test out this new approach to enhance collaboration between European research but not only research actors also other actors in the innovation ecosystem and that's why we as front of IPK are having the lead in the Enrich project in Brazil there are two other projects in parallel as you can see here running in China and United States Enrich stands for the European Network of Research and Innovation Centers and Hubs well it's a long term for a pretty simple idea which is to as you see here encourage the cooperation among European of course and in our case the Brazilian research innovation and business actors and organization so the idea here really of the commission is to go one step further in this webinar today we talked a lot about the possibilities of mobility of researchers and how to really establish research cooperation and projects of horizon 2020 and so on here the idea in enrich is to go one step further and also to capture or to cover the whole innovation chain meaning also other actors not only researchers on purpose also focusing on businesses on any kind of technology providers that would like to establish a cooperation either from the European side in Brazil or from the Brazilian side over there in Europe and our great challenge in this project which is by the way right now a project funded by the European Commission under the Horizon 2020 scheme our big challenge is to establish a center a self sustainable center to well do what the mission of Enrich says here which is facilitating this cooperation in innovation in a long on a long term basis also after the project will be finished that's why we're also establishing not only a big network here and you can see the core of this network on this slide here which consists of eight partners on the European side and four partners on the Brazilian side including for example CONFAP that was participating today also in the webinar talking about exactly these links between research funding of Horizon 2020 and the European Commission and the Brazilian side of that but we're also counting on that are more in the area of enterprises industry and well the whole economy of Brazil which is C&E representing the whole industry of Brazil on a national basis and ArmPay which represents the innovating enterprises here in Brazil so with this core of the network we are now also establishing as you can see here on this slide a structure that will last also when the project is over that means we are right now in the process of founding a non-profit organization non-profit association here in Brazil and on the other hand we are working heavily now on expanding our community not only getting in touch and having partnerships with partners like your access and that's why we're here together in the webinar but also of course growing the community on the Brazilian side for example with interesting initiatives that are going on here already so the idea is not to invent the wheel a second time but also to take what's there already built on that create this network create this community to together deliver the right services as you can see here in our third pillar and all of this should help us to reach our vision which is to become the main hub and the main contact point for the European and Brazilian actors in the science technology and innovation sector having said this this slide summary this slide summarizes again this whole target group of innovation actors of course integrating research actors like individual researchers universities basic research institutions but also along this innovation value chain other players like intermediaries or what we call the R2M the research to market players like technology providers technology parks and all those players that are helping to bring the research outcomes to practical application that's why we're also looking for and reaching out and offering services for what we call business to business intermediaries including even investors but also secondment opportunities and other things to finally reach the business actors could be any kind of enterprise but right now of course we're having a certain focus on the startup scene which is growing heavily in Brazil too and is a very interesting target group for us and several actions have already been taken and of course we should not forget the government actors to well help us and to support in any of the steps of collaboration between the two sides of the Atlantic here having said this this slide gives us a short overview of the service portfolio that Enriched in Brazil is offering or starting to offer what we see here is what we call our user journey so imagine a whole process from the beginning when you want to get in touch and start a corporation looking from the Brazilian side of course with anybody from the European innovation system and let's assume that nothing you have nothing yet in this respect so when we go the whole process we would of course have to start with some information and that's what Enrich offers here in the first step to get very focused and structured information on different countries on different topics in innovation in research like market studies other type of research that we will provide well to get to know the other market let's say to get to know from the Brazilian side of course the European landscape of science technology and innovation when we have the basic information have an idea what we want to tackle in terms of topics or what kind of partners we are really looking for then we're going into step two which is called get connected which is all about matchmaking very focused matchmaking again with several types of series of audio up again so when we get connected to the right partners on the other side of the Atlantic then we want to start some kind of partnership for example a research project but could also be other kind of partnerships for example a startup from Brazil who wants to go over there and open a subsidiary or a partnership over there in Europe then of course we need to find the right funding which is not only about the public research funding but also could involve any kind of investment private investments also like venture capital seed capital and for this we will then also provide services like trainings on pitching how to really sell your idea or your business to for example European investors when we have that done we go to step four which is to really practically get going and that's why we also as enrich in Brazil are offering a series of services connected to what we call soft landing so to have workspaces infrastructure and secondment opportunities in the region where you want to establish your cooperation in Europe for example and the last step is getting visible that means any kind of support in marketing and business development this includes more customized services and consultancy also and the last part is the part the step six down there is advice specifically on legal aspects of course this is very important all along the whole chain from finding the right partners to getting funded and getting going in research and innovation cooperation of course topics like intellectual property rights is very important and that's why we're also providing these kind of legal advice so that's the overview of the whole service portfolio and here just some examples of what we have done in the last year along this whole user journey of those six steps to support the innovation actors and get them into collaboration like of course we're doing a lot of webinars like we're doing today we're publishing guidelines on the other market and on how to participate in the horizon 2020 for example we're having trainings matchmaking events and of course some specific consultancy services on a customized basis so far that means in our pilotly year last year in 2018 we reached out to almost 500 participants the so-called clients of Enrich in Brazil and that's of course what we want to increase and grow this year and putting more services out on the market also now relying and starting to incorporate the so-called service providers and the partners of our Enrich network that will then also provide specific services like trainings and other types of events and services so far the feedback from those customers or clients was very good and we're of course trying to keep up that high satisfaction of our main customers here coming just one word coming to the part of the structure that we're also building up meaning really also physical structures that we need to be a hub at least we need a contact point and that's what we have started already on the one hand or on Brazilian side we have already over a year ago inaugurated our headquarter which is located in Brasilia at the premises of CNE there you can see here a picture of the inauguration event and we have already established the first focal point of this whole enriched network over there in Brussels on the European side the idea is to have one focal point there for the whole enriched network for now that includes also China and the United States in the future the idea of the European Commission is to expand that network and to well incorporate other third countries also in this enriched network that is well being started and initiated here on the European side and as I already mentioned to establish and to stabilize this kind of structure and network we are also now in the process of founding a real legal entity over here in Brazil which will be a non-profit association with the headquarter in Brasilia my last slide is an outlook to what we are now heavily working on and I'm inviting all of you to take part in our Enrich in Brazil community we now with a lot of actions to grow our network and in this sense our Enrich in Brazil ecosystem as it says here on the slide which consists and will consist of some specific service providers helping us to deliver high quality and focused services to well according to the demand that we have on the European and the Brazilian side specific type of these service providers will be soft landing hubs that also provide physical infrastructure workspace contacts to the regional innovation system the first pilots are for example the Parque Technologico in San José Los Campos and Porto Digital in Recife and these kind of partners technology parks we are now aiming at to be part of our real physical network also on the other side of course we are connecting us with a lot of supporters and what we call the enriched ambassadors for example the European initiatives that are already there like Eurex that we are partnering up today in this webinar or other initiatives like the help desk for intellectual property rights for small and medium sized enterprises that want to engage in any kind of innovation collaboration all these things that are already there we are now incorporating into our network and having partnership agreement the same thing on the Brazilian side for example partners like Apex and Unprotect are already part of the network with their initiative Start out which is a good example of initiative that I mentioned and we have already started concrete actions also in this area with our partners for this startup oriented program okay that was a rough overview if you are interested in becoming part of our community following us you can see here all our social media channels please visit our website to find out about the concrete services that we are offering this year and stay tuned on our Twitter and Facebook and LinkedIn channels to have updates on any kind of events that are coming up and bringing to you the opportunities to engage in innovation collaboration with the European partners thanks a lot for your attention and thanks a lot Charlotte for this opportunity to give an overview on Enrich in Brazil Thank you Thank you Marcos and thank you to Enrich for this event I would like to thank you for the participation and interest in the RISE you received until tomorrow all the links and the information necessary to prepare your proposals for call this year or the call of the next Thank you everyone and good afternoon E assim ficou pronto.